Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Êêêêêêêê Ó bisou Êêêê weled Ó bisou Hey, babé Zuzu Hey, babé Zuzu Baby Hey, babé Zuzu primeiro você não deu nenhum risco eu já estou tentando falar com você bem entendendo você é moço você continua o que é isso? Minha garota, o que é meu lugar pode estar agora? minha casa está ensinando seu carro? eu não quero mais o meu Deus mas o que Deus está se nos explanando? mas deixa a ver a sua casa agora eu estou falando de uma casa um e meu Deus ok isso é tudo bem é que você está preocupado sim, eu não estou preocupada porque eu estou preocupada porque eu não estou preocupada relax porque eu estou preocupada porque eu estou preocupada eu estou preocupada eu sei, eu sei não estou preocupada não é sua culpa porque eu estou preocupada eu estou preocupada mas você estanieu uma'a quase R$7�� eu estou preocupado eu estou preocupada eu estou preocupada eu estou preocupada então eu estou acostumbrada Não amo, irmãos. Vamos at eternamente. Não amém ou mesmo. Não, apenas não com cuidado com a mulher fortemente dele. Se você gostar de ouffar num pouco mais nada. Eu amo você, irmão. Sim, eu vou te atrecer um pouco. Yo posso dizer isso. O que você quer que você faça? O que você quer que você faça? O que você quer que você faça? Não, o que você quer que você faça? Então eu tenho que fazer um frio e um toque Você sabe que é um frio e um toque Especialmente o toque Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, eu vou te fazer um toque Não se preocupe, eu te lembro Toda essa figura do que você faça? Sim, eu tenho que fazer um frio e um frio para você Não, eu quero a minha cabeça Eu tenho que fazer um áudio para você Eu não me deixei no ar Não, eu não te deixei no ar Eu não te deixei no ar Porque normalmente quando eu não me deixei em casa Você tem que ter uma semana Eu vou te pedir e para a casa Eu entendo Eu tenho que chamar os amigos Todos os amigos Me quando eles vão visualizar Eles vão colocar os amigos A gente quando vê que eles smotecham elas, Você não sabe o que, como se é uma coisa, Mas vamos lá e temos um Abi, umos aqui, Oi, oi, oi oi. Baby! Eles castanam, Eu soube aí? Como se você smoteche você? O que? Uma coisa assim, Oh meu Deus, É ok, é ok, Não te preocupes, Eu vou pegar outro outro, Então é ok! Ei! Que eu respeito, Eu sei que você quer que eu me ensinei. Muitas meninas! Você não vai falar pra fazer isso. Ele não vai falar. Ele vai falar com você. Ele vai falar com os motos. Ele vai falar com a minha mãe. Ele vai falar com a minha mãe. Por quê? Ele vai falar com as pessoas. Mano de Milano. Eu vou falar com você. Então, você vai falar com a minha mãe. Ajust什么? Mas vamos fazer isso mesmo Bota para isso Aku não appreciate isso Ali olha o que você diz emulate esse 삶 Como esta recebe Eu avis Gallori Eu não sei se vai hydro O que você use Ficou eu não sei o mesmo Comm學i Isso é as duas�무érias Foi que você fale Itsas são as maneiras Eu vou me comprar, porque minha mãe acho que ela me unha. Eu amo ela, dai, galera. Quando eu miro, eu sûgo que ela vai te entrar. Você é sério? Eu me disse. Quando você me dá uma mochita? Você vem cá umancia. Você vai ver algo assim. Bem, não é? Você te wiso. Quando você vai te chamar? Para mim, você vai Fora. Olha aí, você vai dar um post-pensado. Você vai me dar um post-pensado na WhatsApp. No, não, não é? É ok. Como eu estava dizendo, eu disse que eu vou estar em Nigeria para o próximo 3 meses Porque eu vou ir para Canadá para a meeting Depois de Canadá, eu vou ir para o UK Depois do UK, eu vou ir para Atlanta, Georgia Eu te disse! Eu te disse! Eu te disse! Eu te disse que era o que era o que era? Sim, eu te disse! Então, eu vou estar em Portugal para o próximo 3 meses Porque eu vou estar em Portugal Eu vou vir para dont fourthuleiro Eu vou me neuran com menos Eu estou aqui Mas tudo mais cola Que tome, eu quero entrar Vamos lá. Eu posso falar que você estava em Portugal Eu vou falar que você estava fazendo isso Mas se o que acontecer ficou com você deu? Esta é a segunda vez que você veio para minha casa Em evoluindo o caso, que você aconteceu? Toda relations com pessoas E você se o cesse? Você só percebeu o caso? Imagina a um быстро Aí eu quero me falar O que é meu filho? Eu não vou estar com proteção, vamos tomar esse processo. Você deve ser loucor! Ou é ele e Bezusu? Onde é Lagoa ficar está? Eu não vou te dar. Lagoa, onde é a Elgiria? Em minha casa? O qual é? E quem escuta! O que é? Onde é que a Polícia não está em minha casa? Onde é que é? Onde é? Onde é que é a Jokô? O senhor tá vindo vindo para a você. Hey, galera! O senhor é policial? O senhor! Olha, policial! Olha, policial! O senhor é não você! O senhor tá vindo! O senhor é não você! Não temos que ver. A gente vai ver com esse lugar, e está a chance de ver o que você está vendo. O senhor está dizendo. Não, 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 não. Nós não temos que ver. Porquê, o senhor é possível ver o que você está vendo? Se isso pode tirar o chão. Eu não perguntei que você é um poder de mais uma coisa. Porque a gente só vai ficar com você. Você não vai ficar com isso. Você vai ficar com você? Ah, não vai ficar com isso. Você vai ficar com você. Não! 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 MEC! MEC! Você vai ver você, mami. Você vai ficar com você. MEC! Você tem uma mulher que você está aqui, você vai ficar com sua sua vida. Você não vai ficar com você. Mas, depois de tudo que nós fizemos, você não vai sair de uma coisa assim porque você faz um zúzú? Mec! Primeiro, você pode chamar o homem de um domínio. Você pode chamar de Deus. Você pode chamar de Deus e não deixar o corpo de você. Sim, Jesus está tentando. Quem? Você está tentando. Jesus está tentando. Eu já fiz um fã que eu estou tentando. Eu não sei. Eu estou tentando. Eu tenho um fã aqui. Você está tentando. Você está tentando. Eu já estou tentando. Eu vou sem você. Eu estamos tentando. Você está tentando. Eu já tenho que ter pessoas que me dá para. Eu as mentiras para que eu esteja com a mamãe. Eu fiz muito amoroso. Eu estou tentando. Eu não tenho você que falar, eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar. Meu múmero é jovem! Eu não me sou de moça! Você nunca atiu o meu marido o meu ! Seu bom! Não! Então você não for rasgou por mim! Você não consegue me casar pra mim! Eu quero deixar ele! ARPARAS! Eu não quero deixar ele estar com o pastor! Posso falar assim! Eu não quero deixar ele a minha mãe! Vou deixar ele até mais poder deixar ele! Não, não vai deixar ele a minha mãe! Eu quero deixar ele! Eu quero deixar ele! Man, eu quero deixar ele agora e não! O que é que você está fazendo? Amai! Amai! Você sabe que você está fazendo isso? Amai, amai! Amai, o que você está assistindo? Não tem problema, não tem problema. O que você está assistindo? Eu estou assistindo a lote. Você não gosta de futebol. Por favor! Não tem música. Meck! 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 Você não gosta de futebol. Eu gosto de futebol. Você não gosta de futebol. Ok! Você não gosta de futebol. Você não gosta de futebol. Como é isso? O que você está acontecendo com você? Baby, baby. Viva. Viva. Não tem muita futebol. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Viva! Você está assistindo a futebol. Não, não tem problema. Você está assistindo a futebol. Você não tem problema. eu gostaria que man día, eu dói ele disse uma luz você está achando enquanto não está a구나 não, não! está a tua aqui Você pode fazer isso eu faço isso porque eu não quero que você seja hurt eu acho que não você vê Você pode deus文 regular. They throw me like. Você lava. Vocês estão vendo que você tem um estranho? Você vai ver onde estão? Euizo porque estou com meu Anderson imperfeito. Já disse que eu. Eu não sei se que não dá-lá-lá-lá-lá, mas sei que não dá-lá-lá, eu vou fazer isso. Claro que você está me derrubando. Não dá-lá-lá. Você tá me dando conta? Você é isso. Você faz atenção em mamães senhores etatos. Eu posso te agradecer ao meu amigo mesmo? Você esquece de negar, você senteathon? Eu não me Tighe. Agora você vê naational e eu não entendo. Eu não soube TV. Você não gêe way. Eu não digo isso. Você não sabe assim. Eu sou youono 연락ueil. Ok, tudo bem. Se eu insistir, eu vou. Você quer me dar uma renda na unha, certo? Sim, claro. Então, essa é a contratação. Eu vou me dar uma renda muito longa. Eu vou me dar uma renda muito grande. Eu vou te dar uma renda muito grande. Wow! É uma grande honra. É uma grande honra. Então, o que são as minhas mortes? Eu vou te dar uma renda muito grande. Não faut me dar uma renda muito grande. Se tolerar esse esingir. Eu vou te acompanhar com esse relacionamento melhorado por aí. Meu Deus tem uma renda muito livre para é ser e sei mindset. Esses são granting. Eu não entendo. Sim, eu entendi. Porque eles precisam de confiança no qual é o que eles têm. Eles têm de confiança no momento. O que eles têm contato com 50 milhões, eles têm contato com 18 milhões. Isso é tão difícil. Eu acredito que é a primeira vez que eles têm contato? Sim, é a primeira vez. Sim, sim. Então, essa é a razão? Então como você sabe? Eu não tenho dinheiro agora. Se eu conseguir conseguir R$50 ou R$80 milionário ou R$40 milionário, eu vou conseguir pagar pelo menos. Em uma semana, eu vou conseguir pagar. Mas eu não sei se eu não tenho que pagar, eu vou dizer que não, 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 eu vou comprar o contrato. Eu não posso fazer o negócio de fazer isso, não, não. Eu não posso fazer isso. Mas o que é que eu sou isso? Por isso que eu não sei o que eu estou a fazer. Eu não sei se eu ganhar um contrato. Eu não acredito. Não sei se eu ganhar. É melhor eu estarmos com os investidores. Não, mas você não vai se investir. Sim, até que eu não tenho de mudar de negócio. Eu não tenho de me fazer a fazer o negócio. E agora eu tenho 40 ou 15 milhões agora. Quando você vai fazer o negócio? Não, não a semana. Não a semana. O que você não vai ter? Eu não entendo, eu não entendo. Eu entendo. Eu não entendo. Eu não entendo, eu não tenho uma carreira investigando as propriedades. Mas é ok. Eu entendo. Eu entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu 알�o o pain da vida. Eu não entendo. Eu não com sei, eu Eu não entendo. Se não, é ok. É ok. É ok. Agora, eu estou com a mulher, ela está com a mulher, ela está com 20, 30 mil. Agora, ela está com a mulher. Mas, sem nada, é ok. A mulher é ok. Ela está com a mulher. Ela está com ela. E as pessoas usam? Vai, vejo aqui. Eu estou com a mulher. Vamos lá! Eu estou com a mulher. Agora, você vai com a mulher? Você vai para câmer isso? Não, não. Né, nega. eu estou aqui no meu filho, eu fiz no curso, eu fiz no curso, porque eu fiz na báginha, eu fiz no curso. Eu fiz no curso e fiz no curso para ter a contratação. Eu fiz no curso de recuperação de FUEI. Mas agora eu fiz no curso de recuperação de FUEI. Então eu fiz no curso de FUEI, o curso de FUEI. gave birth, eu tenho 3 anos de carriamenta 14 anos de carriamentas por isso, esse gentil também eu não vou fazer isso eu não aprendi eu queria isso eu queria que você tenha eu tenho um tal que eu ia eu atração eu também eu fiz muitas carriamentas eu não sei que ele não aprendi eu não sei o meu amigo eu não sei o meu amigo eu não vou fazer isso eu não sei eu não sei eu não sei o que? O storo que eu seja algo estímulo, vai ser doigilo. Como você vai ser doigilo, não? Você vai meusco, você vai ser doigilo? Você vai ver os aloços. O que? Quando você vai encontrar uma solução? Você vai ter um aloço, o homem também vai ter uma inscrição. O homem não vai ficar bem confiado. Então, o homem não vai ficar visando a ele. O homem é melhor para quem fica. O homem não vai ficar visivo assim? faço isso e vi faço isso não é cheio não é cheio eu não faço isso eu não faço isso mas eu não faço isso Você pode dar uma coisanya. Eu quero saber sobre essa coisa. Porque está o que aconteceu comigo. Está a jovem. Estou me daria muita brincha quando ia de gang рисar. É vermane sua própria coisa. Eu olho a minha forma, e falo de lá, não sei se ele lá. Ela está tá. Sim. Eu não entendi o meu problema, mas eu não entendi, eu não entendi o que eu não entendi. Você, eu só tirei de onde eu estou aqui. Eu não vou dar todas as F&T para o que eu estou aqui. Eu não entendi o que é o que eu estou aqui. Eu não entendi a chance de onde eu estou. Se não precisa de dinheiro para o seu cliente, para o seu cliente ou para o seu cliente. Ele já está caminhando a barriga a ele. Ou o que? É? Se você não consegue conseguir uma barriga, ele pode não vai ter essas coisas. Então, não vai ter essas coisas. Mas você não está roubando. Você não está com isso. Você não está com isso. Isso não está com isso. Mas isso não está com isso. Não está com isso. Você não está com isso. Esse tempo eu não quero falar. Olha, você não está dizendo barulho? Nós não temos que pagar. Que falará no nosso barulho? Nós não conseguimos pagar. Nós não temos que pagar o problema. Nós não temos que pagar o problema. Nós não temos que pagar o problema. Mas por isso, eu não tenho nunca tempo, eu não tenho tempo que eu falar sobre os meus amigos. Tem que eu na minha vida. Comprir o problema. Nós precisamos fazer com todas as outras coisas. O que elas estão atrás do mundo? Ele é sete na tela de compravimentação, se for isso. Se não quer comprar outra marca, mas você vai comprar outra marca. Você pode comprar outra marca. Você precisa comprar uma marca. Você não está vendendo no banco de dinheiro. Você pode comprar o же que eu uso. Eu não vou comprar uma marca. Você já vai comendo a formativa. Não a formativa. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você consegue Chia? É muito interessante. É... 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 Saulo... Saulo é meia. Minha gente não pode me assistir, gente, é um show. Ah, sim. Não, eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada. Não se��isse viver. Ele gosta de me fazer um voto�inha assim mas Mas como ele gosta era ele não falou aquilo, ela mor Liebe. Ele Members Här seria and Oила Drive-ru. O rato, a gente está com estima. O que você usa nesta segundaرة? Sem nada. Ela é como o Papara. Vai fazer o Papara depois disso. Então, pode dar. Essa compara é uma ideia desses mais... Eu não vou tecture seminar desses lá, eu não fiz nada. Ela foi 아무 maisorie, ela precisa falar muito bem importante. Ela foi a derrota. Ela é criança. Euused lá para na outra e a da outra!! O que você tem aqui? 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 Você tem aqui? Não. Não pode parar de parar. Você vai dar como se fosse um bom. Eu não vou tentar me fazer isso. Eu não vou para fazer isso aqui. O que é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu sempre vou fazer isso aqui. Porque eu estou com uma barra de barra. Você está bem? E agora? Eu já não vou fazer isso. Aqui está o barra de barra. Agora eu estou com uma barra de barra. Sim, eu estou com a barra. Já não conseguimos pagar o contrato A gente não conseguiu pagar Como você fez isso? Você já teve uma banca, você não conseguiu pagar Você não conseguiu pagar o que você tem que pagar Você tem que pagar o dinheiro Porque eu não tenho que pagar Eu não sei que você tem que pagar Você joga muito o dinheiro para você, é bom? Você não consegue se dedicar? Não. O que você ficou isa, você ficou muito feliz. Sim, você está ficando por volta de o composto? Isso aí. Eu acho que o banco não queria que você, mas... Quando você estava sem ganhar dinheiro, não deixe o banco para ela, e o motivo para você. Vamos lá, vamos lá. Temos que ver as coisas. Vamos ver a coisa que vamo lá. É o que você está vendo. Eu não tenho nada mais Bem, guess what? Tch, guess me too. I'm no good at guessing. I have a surprise for you. Surprised? What surprise? The surprise é a lady. Come on, I have a surprise for you. Who won't expect a surprise? You also put this smile on your face. Okay? Yes. Baby, how are you? Just close your eyes. Two seconds. My eyes are closed. You can't put your eyes. Did you see the school? Where did you see the school? Why are you surprised? Maybe we're not ready. Maybe we're going to see the school. Maybe we're going to call you the school. I have got this money for you. It's 40 million. 30,000,000,000. It's 30 million. Oh my God! Baby, look me late. Oh my God! Baby, I'm so excited. Baby, where's it? Oh my God! 30 million. I hope you're happy now. Baby, I'm so happy. I'm so happy. Baby, what? I'm so happy. 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 In a month's time? 40,000,000. So, the bank will not happen. Oh, my God. You're going to have a bank? Yes, I'm happy. I'm happy. So, wow. Eu amo você muito, eu não posso imaginar que você me deu, oh meu Deus, 30 milhões, 30 milhões, 30 Você vai ser feliz agora, eu só vou ser feliz agora Baby, eu amo você Todo mundo biri enero Hey, o meu meu amigo Por terra, não se cale bastante Todos os amigos no mundo, né O meu amigo Claro que você está Este tipo eu estou Fortunately Nessacăro Tipo eu não tenho никакá Mec, não se senior Eu não tenho nem mec oriente me não drop! perda, perda eu me dito pego nunca drop pego pego em pego eu disse Plante! E agora? A más 20! Foi! Na juju, não usou a bwete aqui na forma de ver? É, não... É claro, não! Nós vamos falar isso aqui. Então, ela falou assim. Não ponte o Bete eu para o Bate. Não, né? Nós vamos dar uma segunda milana. Milana? Que sei! Mas para dizer, nós vamos dar uma segunda milana. Mas eu disse que o milan. Não, não é? Então, finalmente eu estava dizendo que ele está falando assim. Não, não, não... da bruxa que é posto, imelwé, emelwé, 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 emelwé! meu bote, meu chatello? amelie, é meu chatello você não dizem que eu morar as trevas, é bom o socialismo emelwé 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 Sim, tem nada mais milagros. Ah, sei... Quando você vai lá, você vai lá e velha, eu vou lá. Claro que eu vou lá e velha? Ahahah. Quando a gente vai lá, tem nada. Quando a gente vai lá e velha? Quando a gente vai lá, eu vou lá, vou lá. 엔 pá, eu vou lá e tenho. Ah, não é! Não, nem. Você não vai sempre. Se você não tem tudo a bruxa, não tem tudo sem. se fornecer o nosso corpo mas não falo mas eu estrago abel firmar cliente para mim eu vou crescer eu falo porque não sei se eu não sei se ela pua que eu não sei se eu eu quero dizer eu vou, ela ia fazer o meu amor ela vai ao meu amor não sei se eu não sei se ela vai ser? ela vai ser bem mas eu fãs Não entende! Agora você precisa que você tenha que fazer! Então... Você quer que tenha me truste dele? Eu tenho que se mostrar agora mesmo... Não é que você tenha que me truste, mas eu... Mas por que você tenha que se tiver as grandes imagens? Mas você é um descoço! Você não pode estar com uma igreja com a igreja com ela? Não! Você Segue com vocês! Você pode melhorar! O que é o homem? Porque eu não tinha que ir embora. O que é meu irmão? O que não é que ele nãovia o barriga? O que é que for um tempo? Mas o que ele é inspirado. Dou pra não que você não vai ter que ir embora. Nós precisamos de ir. Como você consegue preparar bisous e cada um ano. Nós precisamos de fazer um aqui no centro pessoal. Eu sei que eu quero ficar porque é a gente não vai embora Nós precisamos cruzar isso. Nosso dia do que eu não entenderemos. Nós precisamos cruzar isso. Nós vamos cair de simplificar. Nós somos todos, nós somos tímidos. Nós somos tímidos, nós temos que criar isso. Nós temos que criar isso, mas o que eles sonham. Nós vamos tirar isso, duas 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 coisas. Somos, nós vamos voar e vamos, nós vamos trabalhar. Não se nos perdoar, não nos perdoar. Nós somos tímidos, e não se perdoar. Mas por favor, não nos perdoe. Vão beijar, você está em casa, né? Seu problema não é? Relaxa. 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 Não vou relaxar. É assim que você for. Não, não. Eu vou te dar uma rejeição. É assim. É assim que você vai estar com ele. Então, não vou te dar uma rejeição. Eu vou te dar uma rejeição. Você não tem que ter uma rejeição? Você não tem que ter uma rejeição. Não posso. Não posso. Eu não sei. . 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 O que meu Deus disse? Você sempre gostou de mais, não gostou. Qual é? Não sei. Eu não sei. Não sou que ele disse. Já foi feito. Já não está? Não, não está, não está. É muito bom, né? Eu estou fazendo tudo, né? Eu ainda não fiz. Eu vou fazer tudo, meu Deus. Eu fico a chance de fazer tudo. Eu não fico a minha mãe. Eu não sei. Você vai lá cheque? Nós vamos lá. Vamos lá. Não sei. Não sei o que a gente é lá. Não sei. Tchau.